Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a professora Iraide Souza e hoje eu trago para vocês uma aula muito importante que é sobre afirmações positivas. Antes de eu iniciar, eu quero explicar um pouco sobre essas afirmações positivas nesse processo de reprogramação mental. O quanto as afirmações positivas são importantes para que nós conseguimos inserir uma nova reprogramação na nossa mente daquilo que queremos. Essas afirmações são afirmações de poder. Quando você afirma algo, é como se você estivesse dando uma ordem para a sua mente, para aquilo que você quer. Você está enviando uma mensagem daquilo que você quer para a sua mente. Importante repetir essas afirmações duas vezes ao dia. Por exemplo, repetir ela quando você acorda, que são dois momentos muito importantes da qual, em momentos que sua mente consciente, que é a mente que estamos falando, ela está um pouco adormecida ainda, quando você está acordando e antes de você dormir, depois que você deitou, fez tudo, então você vai entrar em estado de relaxamento e você vai estar com a sua mente consciente meio que adormecida e o seu subconsciente vai abrir. Então ele vai absorver todas essas informações, todos esses comandos que você vai enviar para a sua mente. Então, dois momentos muito importantes que eu sempre falo nos meus vídeos, é o momento de quando você levanta e quando você vai dormir, para você enviar para a sua mente subconsciente aquilo que você quer. Essa é uma das formas de você estar reprogramando, inserindo em sua mente comandos de poder que vai criar a sua realidade. Ou seja, o seu cérebro, quando você enviar essas informações para o seu cérebro, ele vai entender que é isso que você quer. É isso que você quer. Então, se você faz constantemente através da repetição, você vai, aos poucos, você vai perceber que toda a sua vida, toda a sua estrutura, ela começa a mudar. Então, comandos positivos ou afirmações positivas é uma das formas de você programar a sua mente com aquilo que você está querendo. Porque a sua mente, ela não entende o que é real do imaginário. Aquilo que você mandar para ela, ela vai receber. Vamos lá? Minha mente é um radar de energia que vibra e se conecta às ondas universais do universo, nesse exato momento, trazendo e puxando todas as riquezas que preciso, chego até mim agora, nesse exato momento. Por quê? Porque eu sou um canal aberto para que o poder de Deus se manifeste na minha vida. porque eu sou um canal aberto para que o poder de Deus e a criatividade do universo fluam e se expressam livremente através de mim. eu sou um vencedor, eu sou confiante, eu sou uma fonte inesgotável de riqueza e abundância. A cada instante, a cada instante, a cada dia que passa, eu prospero mais e mais. Eu sou abençoado, abençoada. Eu atraio para minha vida milhões de reais que chegam todos os meses na minha conta bancária. Eu confio em Deus e em mim. Eu realizo coisas grandes na minha vida. Eu sou incrível e fantástico. Eu sou puro amor, pura energia de poder. Eu sou um imã para o dinheiro. Todos os meus dias são muito felizes de conquistas e realizações. Eu sou um sucesso em tudo o que eu faço. Por isso, sou próspero, abundante e em todos os aspectos e em todos os sentidos da minha vida. O espírito da riqueza está embutido em mim. Todos os dias eu recebo quantias esperadas e inesperadas. Eu estou enriquecido dia após dia. Eu tenho tudo o que é o mesmo. Eu tenho muita sorte em tudo o que coloca as mãos. Eu tomo posse da minha riqueza. E o espírito da fortuna está instalado em meu subconsciente. Eu tenho uma mente milionária e uma vida cheia de abundância. O dinheiro vem até mim em grandes quantidades e em avalanche de abundância, vinda de fontes infinitas do bem e de forma contínua. Em minha vida e em minha direção agora. A abundância de Deus chega agora na minha vida de maneira surpreendente e milagrosa. Tudo na minha vida vem com muita facilidade, com abundância, com alegria e com amor. Eu determino a minha vitória. Eu sou uma abençoada e um abençoado. E todos os meus projetos são prósperos e se concretizam com muita facilidade. Eu sou um milionário, uma milionária de mão cheia. Os meus sonhos se materializam pelo poder infinito de Deus. O dinheiro entra e chega igual água em minha vida, muito rápido. Eu estou mergulhado em um mar de abundância e prosperidade e muita felicidade. Todos os dias eu enriqueço, faço e rápido. Tudo que eu coloco às mãos dá certo. Eu tenho a proteção divina em tudo que eu faço. Eu tenho a prosperidade e o dom da riqueza. Porque eu sou um canal aberto para que o poder de Deus e a criatividade do universo fluam e se expressam livremente através de mim. Eu atraio facilmente dinheiro esperado e inesperado. Tudo o que eu preciso chega até mim. E tudo o que eu necessito me é revelado. Os meus pensamentos é um celeiro da abundância divina. Enxurradas de dinheiro se manifestam agora, hoje e para sempre na minha vida. Vou me tornar um gigante em meio aos grandes, criando tudo o que eu preciso. Eu sou incrivelmente rica, generosa e muito feliz. Eu ajudo e sou ajudado. Eu tenho sucesso. Eu sou muito abençoada. Eu sempre fui muito abençoada. Eu sou amada. Eu sempre fui muito amada. Eu tenho fortuna. Eu tenho a sorte. Eu tenho uma casa grande, bonita, confortável. A divina ordem divina opera milagres financeiros em minha vida e em meus caminhos. Agora, antes que eu termine este ano, já realizei todos os meus projetos e sonhos. Eu tenho um maravilhoso carro. O carro dos meus sonhos. Eu tenho inteligência e muita sabedoria e atitudes milionárias. A riqueza vem até mim de forma fácil e rápida, porque eu sou um imã de dinheiro e para a prosperidade. O fluxo de dinheiro circula livremente na minha vida. Agora, a cada dia que eu passo, minha renda aumenta cada vez mais e eu me torno mais próximo e rica e muito feliz. Eu sou um imã para a riqueza e a prosperidade. Eu atraio facilmente tudo o que é preciso neste exato momento. Como o rio corre para o mar, assim são todas as riquezas, correndo livremente para a minha vida agora, em grandes quantidades. Minha carteira vive abarrotada de dinheiro. O espírito milionário está em mim, impregnado na minha mente biconsciente. Eu tenho ganhos extraordinários e minha renda dobra todos os meses e eu me sinto muito próspero, muito abundante e muito feliz. Riqueza inesportável transborda em minha vida. Ganho fortuna ilimitada com as mais variadas fontes de rendas que tenho. Eu tenho ideias milionárias. A energia do dinheiro manifesta em minha vida, atraindo toda sorte de riqueza. Essa é a semana da multiplicação. Faturo milhares de reais com empreendimento de sucesso agora. Minhas vendas disparam fazendo arrebentar de ganhar dinheiro em todos os aspectos. Vou faturar milhões de reais este ano. Tudo se conspira ao meu favor para me tornar um rico das noites para o dia. Eu fico impressionada com tanta riqueza em meus caminhos, chegando com tanta facilidade. Eu sou uma abençoada e tudo vem até mim de forma fácil e rápida. Há uma energia de riqueza abrindo todas as portas e criando oportunidade em meus caminhos. Tudo o que eu quero se manifesta na minha vida nesse exato momento. Eu tenho uma intuição que se aguda, que me ajuda a enriquecer e tudo para mim dá certo com muita facilidade todos os dias da minha vida. Até o que era para dar errado, tudo passa a dar certo. Há uma nuvem de riqueza sobre mim que faz chover muito dinheiro e prosperidade. A abundância gerando enxurrada de fortuna em minha vida. Minha bolsa tem um bolo de dinheiro que se multiplica todos os dias. Todo o dinheiro que eu pago, que eu gasto, volta para mim multiplicado mil vezes tantos. Eu tenho uma carteira gorda de dinheiro. Eu estou muito rica, muito rica. O dinheiro está transbordando em minha vida abundantemente e constantemente. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade poderosa e milionária. Meus pensamentos são pura energia de riqueza. Minhas palavras têm poder, têm forças e autoridade para puxar toda a prosperidade que necessito pela graça divina. Minha vida, minha sorte e ouro. Hoje é um dia perfeito para o meu enriquecimento e o meu sucesso. Tudo o que eu determino acontece. Eu determino agora a minha mente subconsciente que todas as riquezas, toda a sorte caia agora na minha vida, na minha conta bancária, nesse exato momento. Eu sou uma espírito milionário. E toda espécie de riquezas materiais. Todos os meus dias são de sucesso absoluto. Eu tenho dinheiro e muita sorte, muita riqueza, abundância, prosperidade, posses, sucesso, atitudes, inteligência e multiplicação. Felicidade, conquista, inteligência e fortuna. Eu tenho um dia maravilhoso. Eu tenho uma semana abençoada. Minha vida, este ano, não termina sem que eu alcance todos os meus objetivos. Minha vida e meus negócios sempre prosperam. Tudo o que eu preciso saber me é revelado. E tudo o que eu preciso chega até mim. Porque eu tenho uma proteção divina. Deus me guia e torna todo o meu caminho fácil e suave. Os meus objetivos chegam para mim com muita facilidade. Enxorradas de dinheiro chegam agora na minha vida. O universo está inundado de riqueza. É justo e é certo. E é hora de eu receber a minha parte. Estou tão feliz e agradecido agora. Porque todo o universo se move no caminho. Abrindo caminho, trazendo e puxando todo o dinheiro que eu preciso. O universo está em frente com muita certeza.